Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado o Sá, e mais uma vez eu peço pra você, seja membro desse canal, os membros desse canal, ó, estão concorrendo ao Cavaleiro de Ouro, você já viu? Garanto que você nunca viu, primeira vez que eu mostro aqui no canal. O Cavaleiro de Ouro vai sair, vai ser sorteado aqui pela gente, vai pra sua casa, lacrado, raro, se você for membro, seja membro, clica aqui agora onde seja membro, vê lá os precinhos, tá, é uma bobeira, menos do que um pirocóptero, você vira membro, já concorre a encadernados toda semana, e no final, quando bater a meta, o Cavaleiro de Ouro vai pra sua casa, depois tem mais coisa, hein, não acaba não, vamos sortear o Cavaleiro logo pra poder vir mais coisa depois, combinado? E você me ajuda também a manter esse canal, a manter a lojinha aberta com muito conteúdo pra você. Isso é o mais importante, na verdade. Vamos falar do Jonathan Majors mais uma vez, falamos dele essa semana, teve a tal da audiência que marca o início de um possível julgamento de Jonathan Majors, onde a defesa apresentou seus elementos que vão ser estudados agora pela promotoria, que vai decidir, enfim, se continua ou não o julgamento. A promotoria vai decidir, com todo o material recolhido, todo o material investigado, decidir se banca a acusação ou não. E depois a defesa ainda tem um prazo pra uma tréplica, pra apresentar mais elementos que ajudem a parar a acusação. Mas se for, e se for pra julgamento, ainda que inocentado, rumores estão surgindo de que Jonathan Majors na Disney está com os dias contados ainda assim. mesmo inocente, mesmo considerado not guilty, mesmo com as acusações retiradas, que nem vá a julgamento popular, ou o juiz nem tem a sentença, o juiz sobe, mande gavetar, mande arquivar o caso. A Disney, mesmo assim, está determinada a demitir Jonathan Majors e conseguir um outro ator para Kang ou Conquistador, que não seria nada muito, eu não diria drástico, drástico claro que é, sempre é, mas não seria nada novo, a Marvel já trocou atores antes do mesmo personagem e faria isso de novo pelas circunstâncias. Mas por que que a Marvel, a Disney, faria isso? Ainda que ele fosse inocente, o rumor diz o seguinte, que a promotoria encontrou outros casos de agressão de Jonathan Majors. A gente teve, saiu na Variety essa matéria, dizendo que a promotoria encontrou outras pessoas que sofreram abuso da mão do Jonathan Majors, agressões e coisas do tipo. Por que isso não foi apresentado nesse momento? Porque novas denúncias de agressão não entram nesse caso, nessa acusação, mas podem gerar novas acusações. Em outras palavras, Jonathan Majors é considerado inocente dessa, o caso é arquivado, está livre e amanhã a promotoria entra com outro caso. E daqui a um mês entra com outro caso. E daqui a três meses entra com outro caso. E persegue o cara até convencer o juiz a levar pra frente e a condenar. E a promotoria leva a maior sobre a defesa. É isso que a Disney está com medo, segundo essa notícia. E que já prepara o terreno para uma substituição de Jonathan Majors. Cara, essa, agora falando, minha opinião sobre o caso. Esse medo, essa possibilidade sempre existe. Porque ele vai ficar marcado. Ele vai ficar com um alvo na testa. Qualquer coisinha vai servir de pretexto pra voltar a esse assunto da agressão do Jonathan Majors. Então o cara é um cara que vai ficar marcado pelo menos num bom tempo. E que pode ser problemático no futuro. Sim, pra Disney, que é uma empresa de conteúdo infantil juvenil, conteúdo família, ter um agressor condenado, um cara que tem várias acusações de agressão na casa, ainda que como vilão, não é bom. Não é bom. E o momento é muito mais pesado. Vamos lembrar que Thanos, Josh Brolin, o maior vilão da Marvel até agora, que ficou 10 anos sendo preparado, o Josh Brolin tem acusações de violência doméstica também. Em 2004, ele tem denúncia de violência doméstica. A Disney bancou. A Disney falou, não, tá tudo bem. Só que era 2004, foi antes do Me Too. Foi antes das redes sociais ficarem, como estão hoje, muito mais atentas e com muito mais espaço pra essa discussão. O caso do Josh Brolin na 2004 não deu tanta pilha. E a palavra é essa, pilha. Se o caso do Jonathan Majors virar um circo, virar um circo midiático, a Disney pode estar se preparando para uma mudança de ator. Que seria algo esquisito, mas que, pelo fato de se tratar de um vilão multiversal, ele pode ter qualquer aparência. E aí um outro ator poderia interpretá-lo. Sem muito problema. Eu acho que é um pouco cedo ainda pra confirmar essa notícia. Eu acho que é uma possibilidade que deve estar sendo estudada. Eles devem ter um plano B. Porque a Disney não quer correr o risco de fazer o que fez com o James Gunn. Que foi demitido na correria. A gente falou nesse outro vídeo aqui no canal. Que foi demitido na correria, que foi demitido na pressão, ainda com os fatos desenrolando. E tomou uma decisão que se arrependeu depois. Aí você pode dizer que foi uma decisão correta. Que o James Gunn nunca deveria ter sido recontratado. Ou você disse que foi uma decisão impensada. Que tweets de 10 anos atrás não devem ser levados em consideração. Que não são crime. Ao contrário de Hunter Mendes, que cometeu um crime de acordo com a promotoria. Seja qual for a sua opinião sobre o caso, o que a gente tem aqui é um problema de relações públicas. É um problema da Disney. Que ela precisa resolver. E segundo esse rumor, já estaria tudo armado, pronto, preparado. Pra só apertar o botão e derrubar a casa do Jonathan Majors. E aí, bicho, o cara ser demitido da Marvel, da Disney, nessas circunstâncias, é pra acabar a carreira do camarada. Eu ainda acho que, pelo que estou vendo do caso, a defesa tem elementos suficientes pra, nesse caso, absolvê-lo. Ou não levaram ao julgamento. Mas essas outras pessoas que a promotoria disse que tem, se é que tem, será que são realmente casos que dão pra ser provados, que tenham elementos, que tenham fatos, que tenham... Se tiver realmente, aí, a situação vai complicando e cada vez mais complexa. Vai ficando cada vez mais complexa. Então, vamos aguardar. Mas o rumor que está rolando é esse. A Disney já está com a mão no gatilho. Sei lá. Eu acho cedo. Mas, vamos ficar atentos. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Já estão aparecendo na tela opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Seja membro. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. Tchau.